Minha vontade tem homem, tem pulso, tem foz Doida pra correr o risco, motor veloz O amor tem sido, o amor tem sido De ar de morte, descendo o amor Diariamente, na alma da gente E ainda que penso, é só o amor Minha cabeça no homem, no céu Em nós, a consciência é um grito Que se ouve a sós O amor tem sido, só um reprimido Prevo do norte, dissipador Sobrevivente, na pele, no vento O amor tem sido, só um reprimido 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 Uma salva de palmas para a nossa querida Orquestra Municipal de Ribeirão Preto Obrigado Obrigado Obrigado